Blêmicas, problemas, noites em claro sem dormir Meninas, na cena, parece os bala de Madrid O meu son não para de nascer, não Meu caneta não fica sem tinta E fala galera do Youtube, quem tá falando aqui é o Netão, mano Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Rapaziada, mano, se você não for inscrito, velho, inscreve-se no canal Bora aí bater 10 likes nesse vídeo aqui Rapaziada, pra quem não sabe, mano, eu comprei um xervete, parça E a gente vai começar a mexer nesse xervete O vizinho aqui do lado, ele foi fulineiro Ele trabalhou numa empresa muito grande Cujo, não lembro se foi na Mercedes, se foi em outro lugar Não lembro onde ele trabalhou E ele manja, mano, e é o seguinte O carro, mano, o carro tem muitos detalhes a fazer, mano Principalmente esse negócio aqui, que eu acho que é do para-choque, velho Provavelmente eu vou ter que comprar esse painel inteiro aqui, mano Que tem pra vender esse painel Eu acho melhor comprar de vez de restaurar ele Porque ele tá muito regaçado, tá ligado? Ele tá muito joado, galera Então eu acho melhor comprar esse painel aqui, traseiro inteiro Porque tem pra vender e não é caro, tá ligado? O porta-mala, mano, porta-mala até que dá da hora Esses detalhezinhos aqui pra fazer aqui, ó Que todo xervete, mano Se não tiver infiltração bem aqui na borracha Que tá errado, mano Essa daqui o cara vai ter que manjar mesmo na No acabamento do carro, velho Porque tem bastante coisa a fazer, ó Como vocês podem ver Vai ter bastante chapa pra tá dobrando Bastante serviço pra tá fazendo nesse carro, velho Vocês podem ver, velho Já foi tentado restaurar com fibra aqui já, ó Pelo jeito que quebrou aqui Mas isso aí, mano Se a gente vai fazendo devagarzinho, vai fazendo bem feito Ai, vai chacoalhando no problema, filho Esse paralama aqui com certeza que eu vou ter que trocar Porque ele não tá muito legal Ele tá zoado Esse aqui tem pra vender Capu, capu tá de boa Tá tranquilo Acho que não precisa de trocar o capu, não É a parte de baixo que vai ter que voltar Porque eu acho que deram réi em algum lugar Ficou Tem bastante coisa pra fazer, rapaziada Pra quem olha esse nosso, né Tão tá fudido Tô fudido mesmo Cara, é trampo pra caralho pra fazer, velho Até que não tá tão feio, né Pra um carro que Pro ano dele que é bem antigo E tá desse jeito, né, mano Até que tá de boa, tá ligado Esse paralama desse lado aqui, mano Até que tá de boa, tá GG Esse buraco eu não sei Tem que olhar os paralamas Mas não tem, não é pra ter aquele buraco ali Caso contrário, vai ter que comprar também Aqui, mano A parte da porta aqui Tá filé, mano Vixe, isso aqui não precisa de mexer não Essa porta aqui tá GG Tem pouca folga também, ó Vixe Tá melhor do que o do goleta Sobrou assoalho Nossa Ganhar até uma calça Sobrou assoalho, mano A gente vai ter que arrancar tudo Esses bancos daqui, ó Vamos mandar o banco pro tapeceiro Vamos Tentar restaurar esse volante Calça contrária Eu coloco aqueles esportivo O banco tá quebrado, mano Se aí a gente sobra depois O suporte tá de menos Pelo jeito aqui Nessa táuba aqui Deve ter mais alguma coisa, mano Nossa Tão vendo o chão, hein, rapazada Eita, caralho É a bateria do bicho ali Mano A gente Você é tonto Nego ali, filho É o bão, filho De carro assim, mano Que tipo assim Você suja o pé, filho E só deixa no buraco ali Quando chove aí Já fica limpo Eu acho que Eu vou só arrumar, rapaziada E ó Já obrigado Pegar um chevetinho mais moderno Aí aqui vai ter que trabalhar Legal Aqui vai ter que fazer tudo novo Tem que cortar Já tentaram fazer uma emenda aqui já Pelo jeito Mas você sabe, né, mano Se não faz direito Não adianta nada, mano Então tem que fazer bastante coisinha Bastante detalhes a fazer, mano Detalhes é os detalhes chatos Tá ligado O motorzinho dele 1.4 do chevet Mas se eu for ficar É com ele, mano Assim, permanente mesmo Aí eu coloco o motor do AP Aí eu não vou ficar com esse motor aqui, não Motor do AP ou do Unifire Algum desses dois motor E turbina, né Claro Você acha que não? Tá bom Motor parece que tá com alguns arranjamentos, mano Mas nada de desesperador Tá com óleo Eu olhei Tem que arrancar aquele banco ali, hein, guys Não, esse aqui não sai É E o medo de ser um arcobre Já tá doido, filho O medo de ter uma cobra Um escorpião aqui dentro, filho Fechando um leque cagado, velho Esse aqui vai ter que arrancar tudo Tá, porra Vamos pôr o bichão aqui na frente Vamos pôr ele aqui na frente E... E chacoalhar no roxão, filho E chacoalhar no roxão, filho Lavar tudo Só não vou por agora Que tem um cliente vindo aí E ele vai ter que colocar Camioneta aqui dentro Pra poder tá carregando a máquina de solda Mas depois da hora que eles saírem A gente faz isso daí Demorou? Bom, já isolei aqui, mano Bora lavar o bichão Lubina não precisa Porque não entra água por aqui O cabrador eu isolei Depois vou ter que arrancar o cabrador Limpar ele tudinho É, isolei aqui também Mas tá GG Bora lavar o bichão Arrancar a bateria E... Chama, filho Porta, tá aparecendo Ele vai ter o mais e essa cobra aqui acharam a cobra dentro do carro do cara mano chevetão acharam a cobra aqui dentro fiquei com medo mesmo tava mexendo em meteoros onde você achou esse carro? tava de bado a árvore servia de casa pras galinhas pros gatos, cachorros isso aqui foi muito usado pra fazer amor os animais a rota de escapatória ali gente esse carro todo tem que fazer uma preparação de pintura de qualidade nele olha a casca de massa nele devido aos anos ele foi feito muita gambiarra muita avaria então o neto ele vai restaurar esse carro ele vai trazer uma nova pintura uma nova vida pra esse carro esse chevette qual que é o ano dele? última qual que é o ano desse veículo? 80 e 81 80 e 81 aproximadamente esse carro tem 38 anos gente ele tá... vai restaurar esse carro aí 100... 10% 80 e 81 8 e 85 Oracle Recentamente tem recebido channel e então assim se vê rel necessarily dermes pelo fato o hinto é election muito assim eu Se inscreva no canal Bom galera Por finalizar a parte do motor O cofre Eu mandei um óleo diesel Que ele amolece bastante a sujeira Tá mole a sujeira já Por dentro ficou zero Filé Falta mandar mais uma água Pra arrancar aquele barro Painel tá no jeito também Pra receber o tratamento no bicho Mano ficou zero Só lixar o bichão Cortar a mala do bicho também Tá no jeito Tá lavadinho, limpinho Tá limpinho até Só fazer o acabamento do bicho Que é a parte mais nojenta Daqueles para-choques Que eu vou pôr depois também E ver se o amigo meu vem O Jean vem Fazer esse quebra-galha pra mim Pra ver se pelo menos Coloca ele pra funcionar Então galera No mais é isso aí Esse vídeo vai ficando por aqui Obrigado a todos Que acompanharam até aqui Fica de olho no canal Se inscreve-se no canal Ação no sininho Pra não perder nenhum vídeo Deixa seu like Pra nós tá funcionando o vídeo Pra tá divulgando Pra mais pessoas E é isso aí Valeu pela sua presença Valeu pra sua companhia Foi muito boa É nóis Valeu E fui cachorrão É nóis E é nóis E é nóis